O programa Saber Direito desta semana é com a professora Mônica Gusmão. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós. saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando www.tvjustiça.jus.br Oi pessoal, meu nome é Mônica Gusmão. A matéria a ser leicionada é Direito Empresarial. O que nós vamos analisar, estudar na aula de hoje, os aspectos processuais do contrato de alienação fiduciária. Na aula passada, nós já discutimos, nós já vimos o contrato em si, a posse, a propriedade, requisitos, credor, devedor. Bom, agora chegou o momento de nós nos aprofundarmos nos aspectos processuais. E o início, na verdade, é a via cruzes do devedor. O devedor, ele não tem como efetuar o pagamento do contrato. A primeira opção do devedor, ele opta pela entrega do bem ao credor. Entregue o bem ao credor, o que o credor pode fazer? Artigo 1364 do Código Civil. Vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender judicial ou extrajudicialmente a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento do seu crédito e das despesas de cobrança e entregar o saldo, se houver, ao devedor. Imaginem que, na maioria das vezes, não há qualquer saldo a ser entregue. O artigo 66, parágrafo 4º da Lei de Mercados de Capital, Lei 4.728, barra 65, tem mais ou menos a mesma disposição. No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário, que é o credor, pode vender a coisa a terceiros e aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo, porventura apurado, se houver. Já o artigo 2º do Decreto 911, basicamente repete os dispositivos que nós vimos, o Código Civil e a Lei 4.728, e diz o seguinte, artigo 2º, caput, No caso de inadimplemento ou mora, nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, asta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Só um alerta para vocês, eu comentei na aula passada que o Decreto 911 sofreu, alguns artigos sofreram alterações. Então, o artigo 2º, tanto o caput quanto os parágrafos, é a redação dada pela atual Lei 13.043, de 2014, que efetivamente deu nova redação ao artigo 2º. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. O credor pode ficar com o bem para satisfazer o seu crédito? Lorena, a sua percepção foi perfeita e muitos têm essa dívida. Se o credor, ele pode ficar com o bem para satisfazer o seu crédito, uma vez inadimplida a obrigação? Bom, pois bem, o que nós vimos até agora? O devedor, ele, por algum motivo, está enfrentando uma dificuldade financeira, não tem como efetivamente cumprir o contrato. Ele opta por entregar aquele bem ao devedor. Pelo que nós vimos, nesses três diplomas legais aqui, Código Civil, Lei 4728 e o artigo 2º do Decreto 911, O credor, ele é obrigado a vender o bem, independentemente de autorização judicial, independentemente da avaliação do bem. Então, ele tem que vender aquele bem. Com que propósito? Com que propósito, satisfazer o seu crédito? Se houver remanescente, ele é obrigado a entregar esse remanescente ao devedor, se houver. Por que eu digo isso? Quando nós vimos aqui, no artigo 1364 do Código Civil, vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender judicial ou extrajudicialmente a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança e entregar o saldo, se houver, ao devedor. Na verdade, o que impede o credor pactuar com o devedor no próprio contrato, uma cláusula, admitindo que o credor fique com o bem, no caso de inadimplemento da obrigação, é o próprio Código Civil que veda o chamado pacto comissório. Artigo 1365 do Código Civil, é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Na verdade, qual a mens legis? O porquê tanto o Código Civil, como a Lei 4728, como a lei que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, tanto o decreto 911, proibir a possibilidade do credor ficar com o bem para satisfazer o seu crédito? Pode acontecer, de repente, do devedor, ele já ter cumprido uma boa parte do contrato, que é o chamado adimplemento substancial. Exemplo, das 36 parcelas, ele conseguiu pagar 30, o bem é vendido. Obviamente que nesse caso, é uma rara hipótese, em que o devedor vai ter alguma quantia a ser ressarcida, a ser restituída. Então, se o credor pudesse ficar com o bem para satisfazer o seu crédito, isso poderia ensejar um enriquecimento sem causa para esse credor, se houvesse a necessidade de devolução ao devedor do saldo remanescente. Então, o nosso direito veda o pacto comissório. Essa cláusula, se ajustada no contrato, ela é nula. O juiz pode conhecer de ofício e declarar a nulidade da cláusula. Agora, uma questão interessante, diz respeito ao artigo 1.365, parágrafo único do Código Civil. Por um lado, o legislador proíbe que o credor fique com o bem, mas por outro lado, o que dispõe o parágrafo único? O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida, após o vencimento desta. Ou seja, a lei não admite que o contrato preveja a possibilidade de o credor ficar com o bem, tomar o bem para si, quando do inadimplemento da obrigação, vedação do pacto comissório. Contudo, no artigo 1.365, parágrafo único do Código Civil, admite-se a chamada da ação em pagamento. Se o devedor não tiver condições de continuar com o contrato e se houver anuência do credor, se houver interesse do credor, a obrigação é extinta com a entrega do bem. Ou seja, é uma modalidade de extinção da obrigação. A obrigação é cumprida através da ação em pagamento. O cumprimento é feito de forma diversa da acordada. Então, prestem atenção que, da diferença entre o pacto comissório, a vedação do credor, no contrato, estipular, impor, tendo em vista que é um contrato de adesão, se com o inadimplemento, em decorrência desse inadimplemento, o bem passa para as mãos do credor, o juiz pode declarar a nulidade da cláusula. Mas a lei admite a possibilidade da dação em pagamento. Aí já é diferente. Há uma anuência do credor em receber o bem e o contrato ser extinto, ser encerrado de forma diversa da originariamente contratada. Vamos passar agora para, é uma questão extremamente interessante, a cobrança do valor remanescente. É muito comum o bem, se efetivamente for entregue ao credor, o credor, ele não vai ter muito interesse em procurar vender o bem pelo melhor preço. Então, ele faz a avaliação, o bem é avaliado, claro que aquele bem já está depreciado, já está deteriorado, vamos lá, um veículo saiu de uma revendedora, uma perda aí mínima, vamos colocar por baixo, 20%, 25%. Então, o credor, ele recebe aquele bem. O primeiro que aparecer, até porque nós vimos que a lei dispensa autorização judicial, dispensa avaliação do bem. Então, o primeiro que ele encontrar, o credor, ele vende o bem para satisfazer o seu crédito. E mais, nós também vimos que o devedor, ele continua obrigado pelo saldo remanescente. Então, é um contrato que beneficia, blinda muito o credor. O credor vende para quem ele quiser, a venda não há obrigatoriedade dela ser judicial, não há obrigatoriedade do juiz anuir com a venda, a avaliação do bem. O devedor não sabe em quanto o bem foi avaliado, quando o bem vai ser vendido, para quem vai ser vendido e por quanto foi vendido. Pois bem, o credor aliena o bem. Aí vem a grande questão. Ele vai cobrar do devedor o saldo remanescente, que na maioria das vezes até ultrapassa o valor contratado pelos encargos, pelos juros abusivos e outras cláusulas contratuais abusivas. Então, muitos de vocês já devem estar raciocinando o seguinte. Na primeira aula, o que eu comentei com vocês, na aula em que nós vimos o contrato de alienação fiduciária, inquestionavelmente é título executivo extrajudicial, caso se enquadre no artigo, nas regras do artigo 585-2 do atual CPC. O que o credor faria naturalmente? Executar o contrato, cobrar o valor que ele entende remanescente. É assim que os tribunais vêm aceitando? Não, não é assim. Não é assim por quê? Só para nós revermos, para que um título executivo, ele possa ensejar a propositura de uma ação de execução, tem que estar presente três requisitos essenciais. Liquidez, certeza e exigibilidade. Que requisito dos três pode não estar presente quando o credor não conseguir satisfazer o seu crédito? A liquidez. Mônica, poxa, mas liquidez, mas tem o valor, o quanto um debeato está acertado, então poderia sim o contrato ser executado. O STJ há muito, há um acórdão, desde 2009, do ministro Salomão, que eu reputo um belíssimo acórdão, está perfeito, ele desde 2009 não admite a propositura de uma ação de execução quando faltar liquidez ao título. Ou seja, quando o credor não comunicar, por exemplo, ao devedor a avaliação do bem, o valor efetivamente devido, então quando o credor impuser ao devedor o saldo remanescente, não há uma bilateralidade imprescindível no direito obrigacional ao contrato. Há uma unilateralidade. Essa unilateralidade vai desencadear uma iliquidez. Havendo ou comprovada iliquidez descabida a ação de execução, nada obsta que o credor exerça a sua pretensão através de uma ação monitória, através de uma ação de cobrança. Súmula 384 do STJ. Cabe a ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Pessoal, tomem cuidado, porque eu não estou afirmando que, em hipótese alguma, o credor não pode se valer de uma ação de execução para a cobrança de saldo remanescente. Ele pode sim, comprovada a liquidez do seu crédito. Agora, se ao invés de líquido o crédito for ilíquido pela imposição do valor feito pelo credor ao devedor, ao invés da execução, o credor tem que se valer, tem que exercer sua pretensão através de outra ação. A monitória, ele pode usar da monitória para conferir força executiva a um título que não tem, ou uma ação ordinária, enfim, se valer de outras ações diversas da ação de execução. Prosseguindo. Aqui há uma questão, há uma polêmica. Na verdade, essa polêmica agora está um pouco mais tranquila. A jurisprudência já se sedimentou mais. Nós vimos que o Código Civil rege a alienação fiduciária quando o objeto for bem, móvel, fungível e o credor não ostentar a natureza de instituição financeira. A lei 4728 rege os contratos de alienação fiduciária de bem móvel, fungível e infungível quando o credor for instituição financeira em sentido estrito ou lato. Então, a questão colocada é será que o decreto 911 de 1969 que basicamente traça regras processuais pode ser aplicado quando o contrato versar sobre coisas fungíveis ou infungíveis e o credor for uma instituição financeira? Será que o decreto pode ser aplicado quando o objeto for bem, imóvel? Então, nessa questão, a tese majoritária já assentou entendimento em que pode sim ser aplicado. Então, o decreto, ele regula todos os aspectos processuais dos contratos de alienação fiduciária e fiquem atentos, por quê? Pela recente modificação que houve no decreto 911. Então, agora, nós vamos efetivamente entrar nos aspectos processuais nas ações, em prazos em si que regem o contrato de alienação fiduciária. Então, superada aqui essa questão. Vencimento antecipado das parcelas. O que pode acontecer? É um contrato, obviamente, que favorece ao credor de que forma. Olhem o que diz o artigo 2º, parágrafo 3º do decreto 911, com a redação dada pela lei 13.043, desculpa, de 2014. A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação do vencimento facultarão ao credor considerar de pleno direito vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Então, para vocês terem uma ideia, inadimplida a obrigação, vamos pegar o exemplo das 36 parcelas. Se o devedor, ele conseguiu pagar até a décima, o inadimplemento for na décima primeira, a mora já se caracterizou pelo não pagamento da obrigação. E mais ainda, por força do decreto, é claro que todo credor vai inserir no contrato uma cláusula de vencimento antecipado das parcelas vincendas. Então, olhem essa peculiaridade que, inclusive, é diferente do contrato de leasing. Não há essa regra no contrato de leasing. Os contratos de alienação fiduciária, o inadimplemento de uma parcela pode ensejar ao credor o direito de cobrança da dívida vencida, bem como das parcelas vincendas. Então, é um direito assegurado ao credor. Prosseguindo, caracterização da mora. Artigo 2º, parágrafo 2º. A mora, ela decorre ou decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Bom, então, qual a questão aqui do artigo 2º, parágrafo 2º? Essa mora é uma mora ex-ré. O que é uma mora ex-ré? ela decorre do simples inadimplemento da obrigação. Se o devedor deixar de pagar o valor pactuado, nem que seja de uma parcela, a sua mora já está caracterizada. Agora, o parágrafo 2º, ele, a segunda parte, ele fala na comprovação da mora. Ela pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Redação dada pela lei 13.043 de 2014. Então, pessoal, fiquem atentos para a seguinte explicação. A caracterização da mora é ex-ré. Ela se caracteriza pelo simples inadimplemento da obrigação. Contudo, o artigo 2º, parágrafo 2º do decreto 911 fala em comprovação da mora. Qual o objetivo do decreto exigir a comprovação da mora? A comprovação da mora, hoje, atualmente, pela atual redação do parágrafo 2º, pode ser feita por carta registrada com aviso de recebimento e não se exige que a assinatura que consta do aviso seja do próprio destinatário. Ou seja, se exige apenas que a carta seja endereçada ao domicílio do devedor. Agora, quem vai assinar o parágrafo 2º não exige obrigatoriamente que o próprio devedor, o próprio destinatário assine a comprovação da mora. E aí surge a grande questão. A comprovação da mora é, prestem atenção, condição especial para propositura da ação de busca e apreensão. Então, voltando, a mora se caracteriza com um mero inadimplemento. Contudo, a ação de busca e apreensão só pode ser ajuizada com a comprovação da mora. É o que nos diz o artigo terceiro do decreto 911. O proprietário, fiduciário ou credor poderá desde que comprovada a mora na forma do estabelecido pelo parágrafo segundo do artigo segundo ou inadimplemento requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a qual será concedida liminarmente podendo ser apreciada em plantão judiciário. E aqui nós temos a súmula 72 do STJ ratificando esse entendimento. Bom, vamos agora para a nossa segunda pergunta. É admitida a porra da mora no contrato de alienação fiduciária em garantia? Bom, Carlos, essa questão que você colocou foi extremamente bem colocada porque nós vamos começar agora a falar um pouco mais da alienação fiduciária desculpa da ação de busca e apreensão. Então, nós vimos aqui no artigo terceiro que a ação ela pode ser o proprietário fiduciário ele poderá desde que comprovada a mora a ajuizar a ação de busca e apreensão e o juiz conceder a eliminar inaudita altera a parte sem oitiva da parte contrária uma vez comprovada essa purga da mora. E mais, há várias críticas em relação a esse a parte final do artigo terceiro porque admite-se que o pedido de eliminar na busca e apreensão possa ser apreciado em plantão judiciário. Aí vem o questionamento que eu vou deixar no ar para que vocês efetivamente pensem. Será que há necessidade dessa questão ser levada a um plantão judiciário dessa questão ser equiparada por exemplo a uma guarda de filhos a alimentos a enfim a várias questões urgentes que precisam de decisões e medidas urgentes então será que não é mais uma forma de se blindar o credor às instituições financeiras então fica aí a questão a questão para vocês pensarem de uma forma mais crítica. então o artigo terceiro admite a propositura da ação de busca e apreensão agora nessa ação de busca e apreensão é o artigo o parágrafo desculpa o parágrafo primeiro é um parágrafo peculiar porque ele diz que cinco dias após executada eliminar mencionada no caput consolidar seão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor cabendo às repartições competentes quando for o caso expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado livre do ônus de propriedade notem bem artigo terceiro decreto novecentos e onze cinco dias após a execução da eliminar a propriedade se consolida nas mãos do credor notem que o juiz sequer proferiu uma sentença julgando procedente o pedido então a propriedade se consolidando nas mãos do credor ele já pode vender o bem e mais o artigo terceiro ainda determina as repartições competentes quando for o caso expedir novo certificado livre do ônus da propriedade fiduciária muitos na verdade essa crítica já não é recente para muitos inclusive eu eu tenho entendimento que esse artigo terceiro ele ele está muito perto de violar o princípio do devido processo legal porque com a execução de uma mera liminar a propriedade se consolida nas mãos do credor o juiz não sabe sequer se o pedido lá na frente vai ser julgado improcedente então há várias críticas no sentido de que o artigo terceiro parágrafo primeiro viola o princípio do devido processo legal devedor expropriado do bem sem que haja uma sentença determinando continuando aqui o artigo terceiro parágrafo segundo ele também é importante porque e muitos confundem inclusive foi o objeto da pergunta da nossa colega no parágrafo primeiro o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial hipótese em que ou na qual o bem lhe será restituído livre do ônus eu acho engraçado porque na verdade o parágrafo segundo do artigo terceiro do decreto novecentos onze ele mais ou menos diz o seguinte para o devedor olha se você quiser que a propriedade não se consolide nas minhas mãos credor paga o valor que eu vou imputar na ação então se você depositar a totalidade do valor que eu apresentar na ação de busca e apreensão a propriedade ao invés de ser consolidada nas mãos do credor vai para o devedor bom vamos pensar em geral nos contratos de alienação fiduciária o devedor ele consegue adimplir a obrigação não pegar o exemplo das 36 parcelas ele pagou até a décima sofre uma ação de busca e apreensão não tem como ele na ação de busca e apreensão ele pagar o valor a dívida vencida e todas as parcelas vincendas com desconto que a lei autoriza então não tem como é utopia nós até poderíamos admitir essa hipótese se houvesse o adimplemento substancial aí sim se das 36 o devedor ele chegou até a 34 ele é óbvio que ele vai fazer uma força um esforço vai pegar emprestado enfim para para efetuar o pagamento do valor apontado pelo credor agora notem que a faculdade que a lei oferece no artigo terceiro parágrafo segundo não se trata de purga da mora a lei é bem clara o devedor ele pode pagar a integralidade da dívida pendente ora se o devedor ele vai pagar a integralidade da dívida pendente e a propriedade vai se consolidar nas mãos do devedor isso nada mais é do que o pagamento total da obrigação que vai ensejar o encerramento da obrigação diferente da purga da mora diferente porque naquele exemplo ele chegou até a décima parcela não pagou a décima desculpa chegou até a décima não pagou a décima primeira ele não tem condições de exercer essa faculdade do artigo terceiro parágrafo segundo aí vem o questionamento ele pode depositar em juízo o valor vencido e não toda a dívida a integralidade da dívida o decreto 911 ele é omisso antes até existia um artigo que permitia se o consumidor tivesse ou o credor tivesse pago até mais de 40% da obrigação pois bem qual o entendimento dominante é claro que quem pode o mais pode o menos se ele pode optar pelo pagamento total da obrigação e consolidar a propriedade de imediato naquele momento em suas mãos o devedor pode alegar vários fundamentos para se beneficiar da purga da mora função social dos contratos continuação dos contratos inexistência de prejuízo para o credor porque ele vai depositar a dívida vencida mais os encargos o princípio do diálogo das fontes a constituição federal que tutela o consumidor o hipo suficiente então vários fundamentos autorizam essa purga da mora a grande questão é qual o prazo o que nós vimos no artigo terceiro parágrafo é primeiro a lei diz que cinco dias depois de executada eliminar a propriedade se consolida nas mãos do credor então fica aí a grande dúvida se o devedor purgar a mora depois dois cinco dias e a propriedade já tiver se consolidado como o decreto determina nas mãos do credor e o bem já tiver sido vendido sido alienado pelo próprio credor perdeu-se o objeto da purga não há mais interesse para o devedor purgar a mora então para que o credor se resguarde como o próprio decreto não fala no instituto da purga da mora ele deve purgar a mora primeiro naquele prazo dos cinco dias que a lei faculta ao credor a consolidação da propriedade ou se não enquanto o bem não tiver sido alienado posto que se alienado perda do objeto então tome muito cuidado com a diferença de pagamento e purga da mora e mais alguns julgados eu acho muito é muito interessante esses julgados no adimplemento substancial então das 36 parcelas o credor ele conseguiu efetuar o pagamento de 34 parcelas o que o devedor desculpa o que o credor faz comprova a mora por carta registrada e ajuíza uma ação de busca e apreensão nós temos várias decisões extremamente interessantes extremamente interessante o fundamento que extingue a ação sem resolução do mérito por que fundamento falta de uma das condições da ação interesse de agir o que vem a ser o interesse o binômio entre a necessidade de se provocar a jurisdição e a adequação então o aplicador do direito os magistrados podem entender que a ação de busca e apreensão não é o meio adequado para o credor cobrar de um devedor quando houver o adimplemento substancial ele que se socorra de uma execução ou qualquer outra ação menos a forma mais gravosa que é inquestionavelmente a alienação desculpa a propositura da ação de busca e apreensão continuando já vimos a purga da mora a contestação artigo terceiro parágrafo terceiro o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 dias da execução da liminar notem que em nenhum momento a lei fala em citação do devedor em geral o devedor ele é intimado da penhora e citado para a contestação esse prazo de 15 dias artigo terceiro parágrafo terceiro parágrafo quarto a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do parágrafo segundo caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição é importante a compreensão do parágrafo quarto se o devedor ele utilizar da faculdade do pagamento total não é a purga da mora digamos o credor pede 100 ele deposita os 100 e ele tem como comprovar que ao invés de 100 o que ele deve é 80 ele pode na contestação fazer um pedido contraposto da restituição dos 20 restantes então isso é admitido por lei antes disso vamos para nossa terceira pergunta a ação de busca e apreensão pode ser convolada em ação de depósito Lucas a tua pergunta é bem interessante até porque como eu comentei com vocês o decreto 911 ele sofreu alteração em 2014 então hoje o artigo quarto do decreto 911 que antes previa o seguinte se o bem não fosse encontrado na busca e apreensão podia haver a convolação em ação de depósito hoje o artigo quarto do decreto 911 não mais prevê a ação de depósito acabou a ação de depósito em contratos de alienação fiduciária o que dispõe o artigo quarto se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor fica facultado ao credor requerer nos mesmos autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva na forma prevista no capítulo 2 do CPC então prestem atenção o que antes o credor podia requerer a convolação da busca em ação de depósito e a tese uma boa parte da jurisprudência admitia que se na ação de depósito o bem não fosse depositado ou o valor não fosse depositado a ação prosseguisse como execução hoje esse entendimento está no artigo quarto então se o bem dado em alienação fiduciária não for encontrado a ação de busca e apreensão na verdade o credor ele pode se valer de que faculdade requerer a convolação da busca e apreensão nos mesmos autos em ação executiva título executivo extrajudicial o contrato prosseguindo aqui no caso da improcedência essa é uma questão bastante interessante foi o que eu comentei com vocês do entendimento da violação do artigo terceiro do devido processo legal quando consolida a propriedade fiduciária nas mãos do credor através da simples execução de uma liminar então o artigo terceiro parágrafo sexto na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão na verdade o pedido de busca e apreensão o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento da multa em favor do devedor fiduciante equivalente a 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado caso o bem já tenha sido alienado parágrafo sétimo do artigo terceiro do decreto novecentos e onze a multa mencionada no parágrafo sexto não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos bom então o que nós temos nós temos o credor que ajuíza uma ação de busca e apreensão nessa ação de busca e apreensão ele comprova só para nós recapitularmos ele comprova a sua condição de proprietário fiduciário ou seja detentor de um direito real de garantia que é a propriedade fiduciária e comprova a mora através atualmente de carta registrada endereçada ao domicílio do devedor em que não há necessidade da assinatura do próprio devedor então comprovou o juiz deferiu eliminar ou defere eliminar sem a oitiva da parte contrária pois bem cinco dias depois de executada eliminar por lei a propriedade ser consolida nas mãos do credor o que significa essa consolidação o credor ele já está autorizado a vender o bem então ele vende o bem independentemente de avaliação autorização e o que a lei faculta ao devedor para obstar a venda do bem o pagamento integral do valor exigido pelo credor sem prejuízo do pedido contraposto na contestação sem prejuízo da purga da mora agora se houver a improcedência do pedido aí é o que nós vimos o juiz ele vai condenar o credor ao pagamento da multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado e no parágrafo sétimo sem prejuízo das perdas e danos bem pessoal eu acho que nós analisamos o contrato em si de alienação fiduciária com as suas peculiaridades e vislumbramos as principais alterações trazidas principalmente determinadas principalmente no decreto 911 barra 69 então leiam com atenção com uma visão crítica mais uma vez eu agradeço a atenção de todos vocês até a próxima aula e um beijo no coração de cada um tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma